Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, penúltimo capítulo lido, último já traduzido de Êxodo, Êxodo 39. Eu começo a gravar esse capítulo já traduzido e começo a traduzir já Êxodo 40 e com isso vamos alcançar mais um marco da nossa Bíblia livre. Eu concluo a tradução de Êxodo, então eu já terminei Gênesis e agora termino Êxodo. O cronograma prevê que no projeto de tradução da nossa Bíblia livre eu entregue à comunidade dois capítulos por semana. Estamos adiantados, então eu vou usar esse prazo adiantado para revisar Gênesis porque há uma editora interessada na publicação em papel dos livros da Bíblia separados. Então vamos publicar Gênesis e como estou terminando Êxodo, eu entrego Gênesis revisado à editora, ela prepara o pacote, publica, a gente começa a comercializar e eu vou revisando Êxodo para, na sequência, se a editora julgar que foi uma decisão acertada o projeto editorial, publicamos Êxodo. Chora aqui, se segura, que lá vamos nós. Êxodo 30 e 9, nossa Bíblia livre. E desde o terrelete e a púrpura e os vermes do escarlate, eles fazem vestes de assistência para ministrar na sacralidade e eles fazem as vestes da sacralidade, que para Arharon, conforme que mandou Yavê a Moshe, e ele faz a estola, ouro, terrelete e púrpura e vermes de escarlate e linho trançado. E eles chapeiam os laminados do ouro e ele recorta cordões para fazer no meio do terrelete e no meio da púrpura e no meio dos vermes do escarlate e no meio do linho, a fazer de considerado. Ombreiras, eles fazem para ele, unidas sobre os dois dos fins dele, ela está unificada. E o boudrier da estola dele, que está sobre ele, conforme o afazer dele, desde ele, ele está. E eles fazem as pedras do onyx, circundadas de incrustações de ouro, rasgadas, rasgos de selo sobre os nomes dos filhos de Israel. E ele as coloca sobre as ombreiras da estola, pedras de lembrança para os filhos de Israel, conforme que mandou Yavê a Moshe. E ele faz o peitoral, a fazer de considerado, conforme a fazer de estola, ouro, terrelete e púrpura e vermes de escarlate e linho trançado. A quadradado, eles fazem o peitoral, palmo o comprimento dele, e palmo a largura dele, dobrado. E eles repletam nele quatro fileiras de pedra, fileira de cornalina, topázio e esmeralda, a fileira uma. E a fileira segunda, malaquita, safira e yachalom. E a fileira terceira, lexam, ágata e ametista. E a fileira quarta, berilo, onyx e jaspe. Circundadas de incrustações de ouro, nas cheiuras delas. E as pedras, sobre os nomes dos filhos de Israel, elas estão. Duas dez, sobre os nomes deles. Rasgos de selos. E eles fazem, sobre o peitoral, correntes lindadas, a fazer de trança, ouro puro. E eles fazem duas de incrustações de ouro, e duas de argolas de ouro. E eles dão as duas das argolas, sobre os dois dos fins do peitoral. E eles dão as duas das tranças do ouro, sobre as duas das argolas, sobre os fins do peitoral. E os dois dos fins, das duas das tranças, eles dão sobre as duas das incrustações. E eles as dão sobre as ombreiras da estola, a defronte das faces dela. E eles fazem duas de argolas de ouro. E eles as colocam sobre os dois dos fins do peitoral, sobre o lábio dele. Que está a passagem da estola, para a casa. E eles fazem argolas de ouro. E eles as dão sobre as duas das ombreiras da estola. Desde abaixo. Desde defronte das faces dela. Para a quina da união dela. Desde acima. Para o boudrier da estola. E eles atam o peitoral, desde as argolas dele, às argolas da estola. Em cordão de terlet. Para estar sobre o boudrier da estola. E não está separado o peitoral, desde sobre a estola. Conforme que mandou Jarve a Moshe. E ele faz a casula da estola. A fazer de tecedor. Inteira de terlet. E a boca da casula no meio dela. Conforme boca de cota. Lábio para a boca dela ao redor. Não será rasgada ela. E eles fazem sobre as saias da casula romãs de terlet. E púrpura. E vermes de escarlate. Trançado de ouro puro. E eles dão os sininhos no meio das romãs. Sobre as saias da casula ao redor das romãs. Sininho e romã. Sininho e romã. Sobre as saias da casula ao redor. Para assistir. Conforme que mandou Jarve a Moshe. E eles fazem as túnicas de linho. A fazer de tecedor. Para Akharan. E para os filhos dele. E o turbante. Linho. E as dignidades dos galeros. Linho. E os calções do linho. Linho trançado. E o síngulo. Linho trançado. E terlet. E púrpura. E vermes de escarlate. A fazer de bordador. Conforme que mandou Jarve a Moshe. E eles fazem a flor da dedicação da sacralidade. Ouro puro. E eles escrevem sobre ela. Escrita de rasgos de selo. Sacralidade para Jarve. E eles dão sobre ela. Cordão de terlet. Para dar sobre o turbante. Desde para acima. Conforme que mandou Jarve a Moshe. E acaba a totalidade do serviço do estabelecimento da tenda de período. E fazem os filhos de Israel. Conforme totalidade que mandou Jarve a Moshe. Assim eles fazem. E eles fazem ir o estabelecimento a Moshe. A tenda. E a totalidade dos utensílios dela. Os ganchos dela. As traves dela. As colunas dela. E as bases dela. E a cobertura das peles dos carneiros avermelhadas. E a cobertura das peles dos Tachachem. E a divisória do reposteiro. A arca do testemunho. E os cabos dela. E o encobrimenta douro. A mesa. A totalidade dos utensílios dela. E o pão das faces. O candelabro puro. As lamparinas dele. Lamparinas da posição. E a totalidade dos utensílios dela. E o óleo do luzeiro. E o altar do ouro. E o óleo da unção. E o defumado das especiarias. E o reposteiro da abertura da tenda. O altar do bronze. E a grade do bronze. Que está para ele. Os cabos dele. E a totalidade dos utensílios dele. A pia. E o assento dela. Os cortinados do assentamento. As colunas dele. As bases dele. O reposteiro. Para a porta do assentamento. E os cordames dele. E as estacas dele. E a totalidade dos utensílios do serviço do estabelecimento. Para a tenda de período. As vestes da assistência. Para assistir na sacralidade. As vestes da sacralidade. Para Aharam. O sacerdote. E as vestes dos filhos dele. Para sacerdotalizar. Conforme totalidade. Que mandou Yahweh a Moshe. Assim fazem os filhos de Israel. A totalidade do serviço. E vê Moshe. A totalidade do trabalho. E eles o fazem. Conforme que mandou Yahweh. Assim fazem eles. E abençoa-os. Moshe. Muito bem. Se você gostou da leitura. Acho que a essa altura. Já sabe. Só não faz. Se não quiser. Like. Eu poderia narrar assim. Assistiu aos vídeos. Like. Gostou dos vídeos. Like. Tem algo a dizer sobre os vídeos. Comentário. Tem alguém com quem compartilhar os vídeos. Compartilhe os vídeos. Mas basta dizer. Se você gostou dos vídeos. Deixe o like. Deixe um comentário. Uma dúvida. Um elogio. Uma crítica. Uma pergunta. Ou um simples comentário de engajamento. Compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos. Torne-se membro e sustente o trabalho realizado aqui. Neste canal. Na tenda do Necromante. E nada mais pertinente nesse contexto. Apoie o projeto de tradução. www.nossabiblialivre.com No momento em que gravo esse que é o penúltimo vídeo de Êxodo. 319 companheiros de trabalho, sustentadores de trabalho, apoiadores de trabalho, deixaram seu nome e suas contribuições na plataforma Apoia-se. Se o seu nome, se a sua contribuição consta daquela lista, muito, muito obrigado. Se não, das duas, uma. Ou você não tem condições, então tudo bem. Ou tem condições, mas não tem vontade. Tudo bem também. Bem. Bom, bom, bom. Não tá, não. Mas tudo bem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.